Saltado, abertas, uma esticada, a outra, o joelho no peito As duas arregaçadas para os lados, com os pelos cheios de energia Os bagos derramados, cachos assanhados de alegria e os cabelos em fúria Saltado, abertas, os músculos curvos das pernas entornados com viço Peitos empinados, coração forte, nada de medo, nada de fim Muito tempo, muito espaço que voa Sentado, abertas, a posição sustenta a forma Eixo parado, com força, suspende o céu, suspende a cidade, suspende a rua Sentado, abertas, os músculos inchados Peitos empinados, uma esticada, a outra, o joelho no peito La, 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 la La, 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 la... Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na.